Amigos internautas, nós estamos aqui hoje, estamos aqui no bairro das Casas Populares e vamos acompanhar essa ação solidária de Natal, a Polícia Militar em parceria com o empresário local fazendo entrega de cestas básicas, fazendo entrega também de presentes, roupas, calçados essa ação que vai permitir que hoje essas famílias, algumas famílias carentes da nossa cidade, do nosso município recebam a felicidade de poder ter um almoço, um jantar decente, um Natal de qualidade então essa é uma ação da Polícia Militar, que a gente vai acompanhar agora aqui começamos pelo centro, agora aqui no bairro das Casas Populares ainda vamos passar apenas pela Vitória Regia, Cidade Nova e o Novo Horizonte, Cidade Alta essa ação hoje entrega mais de 30 cestas básicas, além de brinquedos, calçados e roupas Estamos acompanhando aqui essa ação da Polícia Militar, aqui no meu lado o Sargento Leosmano da Polícia Militar que está fazendo essa ação juntamente com a empresária local e aqui a menina, qual é o teu nome? Débora Costa A Débora Costa, que é moradora aqui do bairro das Casas Populares e está sendo beneficiada com uma cesta básica Débora, o que você achou dessa ação da Polícia Militar? É muito importante, né, porque aqui a gente vê várias crianças carentes, né então nessa época de Natal, então seria muito importante porque muitos têm e muitos não têm, né então é um benefício muito legal que a gente está recebendo No seu caso, essa cesta básica está chegando no momento certo, no momento especial? Sim, com certeza, absolutamente Obrigado, desejo para você um Natal cheio de paz e prosperidade Sargento vai entregar aí para você Obrigada E que Deus abençoe cada um de vocês e proteja sempre Amém, muito obrigado Feliz Natal para vocês Sargento, um momento assim, nós estávamos conversando, inclusive, que pode colocar aqui para depois que você pega é que a gente gostaria de fazer muito mais, né nós há tão pouco tempo nós estamos andando aqui hoje e a gente já viu cenas que nos chamam a atenção A polícia militar, o senhor enquanto representante da polícia militar nesse momento como é que se sente ao ver essas pessoas agradecidas em receber essa ação? Valdemir, bom dia Me sinto gratificado Então, hoje aqui é um dia ímpar para nós, agentes de segurança pública para a polícia militar Então, para nós é muito gratificante podermos estar aí beneficiando, fazendo uma família feliz na véspera aí do Natal Então, a polícia militar hoje, ela está empenhada em um trabalho solidário juntamente com a sociedade aí Temos alguns parceiros aí que são indispensáveis aí no nosso dia a dia e também na luta Então, a polícia militar hoje está mostrando um serviço solidário aí entregando algumas cestas básicas, presentes para as crianças que a gente vê o sorriso no rosto da criança, isso é fundamental Então, hoje é um dia feliz e nós estamos mais felizes ainda por estar podendo fazer pessoas felizes famílias carentes, crianças carentes Então, a polícia militar do município de Brasil Novo no dia de hoje se sente gratificada em poder estar ajudando aí o próximo Pois é, além dessa ação representar um momento importante no Natal para algumas famílias que talvez não teriam se não fosse essa ação, não teria como almoçar hoje Além de tudo isso, faz também a aproximação da polícia militar com a comunidade Mudando um pouco da visão que muitos têm da polícia que a polícia só vem para reprimir E não é bem isso, o papel da polícia militar é manter a segurança do cidadão e a polícia militar também tem esse papel social que é a segunda vez em Brasil Novo que eu tenho o prazer de acompanhar essa ação E olha, parabenizar a polícia militar por isso Sargento, sempre que o senhor precisar, pode nos chamar que nós vamos sempre estar nessa parceria porque eu acho que não é só a polícia militar que tinha que fazer isso Todo e qualquer empresário, qualquer cidadão que tenha um bom pensamento, um coração bom deve fazer isso Esse é o momento da partilha A gente deve partilhar o pouquinho que a gente tem com o próximo E é isso que a polícia militar está fazendo juntamente com um empresário local em Brasil Novo Com certeza, a polícia militar, não me canso de falar ela sozinha não pode desempenhar um serviço de qualidade, de excelência Então nós necessitamos do apoio da sociedade, da comunidade do cidadão de um modo geral para que o serviço da polícia militar flua com êxito e que nós possamos assim proporcionar uma segurança de qualidade à comunidade Então, hoje nós estamos nesse serviço solidário Estamos passando a sociedade, o lado social da polícia militar que é esse lado que busca aproximação com o cidadão com a família, com a criança, com o adolescente ou seja, de um modo geral Então, hoje nós estamos realizando esse serviço solidário e com certeza, no final, ao término dele nós vamos estar fazendo muitas famílias felizes O que você achou da ação da polícia militar no dia de hoje? Para mim foi ótimo, porque é uma oportunidade da gente saber que eles também fazem parte dessa assistência social e ajudar o próximo, ajudar as pessoas que precisam, na verdade Então, para mim é muito importante essa ação da polícia daqui do nosso município Então, amigos, continuamos aqui a nossa ação e agora estamos na Cidade Alta, que é a dona França que a gente veio também visitar a casa dela trazer aí algumas coisas para ajudar a família nesse Natal uma ceia mais farta Dona França, o que você achou dessa ação da polícia militar? Eu achei uma coisa muito importante porque pela primeira vez no município que a gente acontece uma coisa assim boa e uma coisa muito dedicada, muito boa nem só para mim, mas para muitas pessoas que necessitam que às vezes tem muitas que acham que ganham não é porque tem pena, não é negativo é uma ajuda de bom coração e a gente recebe com todo amor agradece muito também Isso também demonstra que a polícia militar não é só aquele órgão de repressão, mas que vem também para ajudar É verdade, é uma coisa muito boa é agradecer a Deus primeiramente por vocês terem feito esse trabalho por eles também porque às vezes quando chega eu mesmo, quando chega eu me assustei meu Deus, o que eu fiz? Mas daí a gente vê que não é isso que a gente está pensando que é uma coisa boa que eles estão acompanhando, estão fazendo então são muito agradecidos a eles, a vocês e a Deus primeiramente Pois é, nós estamos falando aqui da ação da Polícia Militar parceria também com empresários locais e aqui ao meu lado, Marta e o seu Dinamar a dama Marta está aqui comigo, o seu Dinamar também são os parceiros aqui nessa ação Marta, como é que é fazer uma ação dessa? Como é que você se sente ao entregar um presente para uma criança uma cesta básica, uma família? Qual é a satisfação? Primeiramente, boa tarde e para mim é muito gratificante estar aqui junto com vocês quero primeiro agradecer a Deus quero também agradecer a polícia que ela me convidou um ato acontecido comigo e eu estar com alguém que chegou na minha loja fez alguma coisa errada e eu fui no fórum e eles me convidaram para essa ação falei, Deus deixou acontecer isso para vir mais uma ação para fazer o bem então agora estamos aqui fazendo o bem então, quando ele me convidou naquele momento foi muito bom foi muito especial porque eu cheguei em casa falei para a Bruna, falei para o Dinamar e eu quero agradecer a Bruna também que a Bruna me deu força para estar saindo junto e é muito gratificante a gente ver uma criança receber um presente uma cesta básica e eles ficarem felizes que muitas vezes a gente está lá com a casa da gente a gente tem as coisas para os filhos da gente e muitas vezes a gente não lembrar de alguém que está precisando isso é um pouco triste então, eu já faço isso assim há tempos atrás fazia cavalgada reunia a cesta básica mas nunca fui junto para entregar e hoje eu falei, eu quero ir junto eu quero estar ali eu gosto disso aqui eu gosto das pessoas eu sou filha da terra mesmo eu sou do povo porque eu sou uma pessoa meus pais também quando meus pais chegam aqui minha família é muito grande eram 14 filhos então, naquela época eu não tinha isso isso, quando você faz essa ação eu estava falando para o Cleito vendo essa ação às vezes eu me vejo ali naquele menino que está recebendo o presente me vejo na família que está recebendo a cesta básica porque não que a gente esteja nadando em dinheiro mas a nossa situação melhorou a gente passou por momentos assim isso é que nos deixa gratificados com certeza porque é uma alegria tão grande que a gente a gente não sabe nem o que falar só de a gente estar aqui junto é muito, muito gratificante eu fico muito feliz aí eu quero agradecer aqui algumas pessoas que esteve junto com a gente a polícia que eles convidaram a gente para estar junto com eles a Linda e o Nailto a Iracy o Saulo e a Val o Silvério de Altamira o Perica também que esteve ajudando a gente o Fábio a Liliane o David que é daqui da Serraria aqui perto o Cláudio da Farmácia o Nenezão também está ajudando a gente o Elias Lagunier também o Maia o Zezinho e a Letícia Baldo que está aqui com a gente também o dia todo aqui andando com a gente muito gratificante a Jaque Araújo também está com a gente a Delmira arrumou o carro para ajudar a gente também estar na rua fazendo esse trabalho e o Maninho então são pessoas que estão aí colaborando com a gente não está presente mas estão ajudando também então quero agradecer a eles agradecer a você também estar aqui junto com a gente o rapaz também então muito obrigado e que Deus abençoa isso é uma ação não por estar aqui para estar apresentando mas uma ação de coração coisas que eu sinto bem junto com as pessoas que é é nossas né é e junto aqui com a com a França que é uma pessoa que a gente conhece desde a infância a gente sabe nossas histórias tanto eu conheço um pouco a história da família dela como a família dela conhece a minha história isso nos deixa muito feliz quando a gente está aqui vocês não sabem o quanto a gente sofreu para dar a volta por cima e aqui hoje eu me vi novamente a minha raiz desculpa a emoção é porque vários amigos vários colegas de imprensa deveriam estar aqui agora aqui com a gente acompanhando e não estão porque não sentiram o que a gente sentiu eu estou falando ao lado de uma menina que hoje é uma mulher mãe de família e que conhece do que eu estou falando os colegas de imprensa deveriam estar aqui também vocês deveriam valorizar esses dias é muito bonito você abrir o seu canal de televisão seja lá o seu canal de rádio sua estação de rádio seu canal do facebook o seu perfil e falar coisas bonitas é muito fácil isso vem aqui sentir o calor desse povo sentir o que é essa ação verdadeira aqui e sentir a emoção sentir a emoção de reviver as suas raízes de reviver o seu passado de ver as pessoas felizes como você queria e quis e viveu feliz hoje eu sei o que é essa ação porque cada momento se eu me emocionei agora vinha sempre me segurando em cada momento ali eu saia até de perto as vezes porque é muito difícil quando a gente vê isso as pessoas que me assistem imagina o Valdemiro Silva é uma condição financeira enorme mas não é é simplesmente a vontade de fazer o papel de cidadão o papel social que um dia eu precisei que fizessem para mim hoje é minha vez de fazer Deus me deu a oportunidade e me deu um dom quando eu entrei na cidade de Alta eu falei aqui eu conheço cada pedaço de chão cada família cada amigo hoje nós somos pais de família e os nossos filhos nós todos cuidamos uns dos outros o filho da França é um exímio jogador de futebol e que a gente tem um carinho enorme por ele então é isso que nos emociona e vocês que estão aí do outro lado empresário faça como ela você é tão pouco se a gente se ajudasse se cada um tirasse um pouco do que a gente tem Brasil novo nem o Brasil seria um país de tantas necessidades mas a gente é muito ambicioso em querer sempre mais e querer ser só ter e não dividir muito obrigado pelo convite parabéns pela sua ação e vocês desculpem a emoção mas é o momento obrigado Cleito mais uma vez meu parceiro meu amigo ele sabe de tudo que a gente passa só nós dois sabemos porque nós sabemos nossas pops são os nossos transportes as nossas viaturas que correm atrás da viatura da polícia que correm atrás do SAMU então é isso e desejar de novo Feliz Natal para todos um ano novo cheio de paz saúde e felicidade que Deus nos abençoe sempre